Tenho recebido vários pedidos para fazer um vídeo sobre a babosa. Eu sou a Nô Figueiredo, paisagista, e agora eu vou ensinar como cultivar babosa. Também conhecida por aloe, babosa grande, babosa medicinal, erva de azebre, caraguatá, caraguatá de jardim, erva babosa, aloe do cabo. Dá um curtir aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E siga o meu Insta, nofigueiredo1, onde posto fotos e vídeos que não aparecem aqui. Ah! Embaixo do vídeo tem um botão com um sininho. Clica ali para receber uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo. A babosa é uma planta herbácea, suculenta e que atinge até 1 metro de altura. É provável que a sua origem seja africana. É uma das plantas medicinais mais antigas cultivadas, inclusive pelos judeus. Que costumavam envolver os mortos com um lençol embebido em sumo de babosa para retardar a putrefação e extrato de mirra para disfarçar o cheiro da morte. Dizem até que o corpo de Jesus Cristo foi embalsamado assim. Suas folhas são serosas, carnosas, suculentas, afinadas em direção a ponta e com espinhos nas margens. As folhas verde-azuladas são dispostas em roseta e presas a um caule curto. Quando cortadas, deixam escorrer um suco viscoso, amarelado e muito amargo. As inflorescências são longas e ficam acima das folhas. As flores são duráveis e muito visitadas por beija-flores. São formadas principalmente durante o inverno. É uma planta que deve ser cultivada no solo direto, ficando linda em jardins de pedra, isoladamente ou em grupos. Formando bordaduras ou conjuntos no meio de canteiros. Pode também ser cultivada em vasos e jardineiras. É uma planta de muito fácil cultivo, pois é resistente a terras pobres e secas. A babosa gosta de solo arenoso e não precisa de muita água para sobreviver. No nordeste do Brasil, ela cresce naturalmente em algumas regiões. A babosa também tolera baixas temperaturas do inverno, podendo ser cultivada em quase todas as regiões secas do Brasil. Para multiplicá-la, separe os brotos que nascem ao redor da planta-mãe. A babosa é muito cultivada para fins medicinais e cosméticos. Dizem que Cleópatra usava a babosa na pele e por isso era tão linda! Na medicina popular, ela é muito usada por mulheres, principalmente para tratar os cabelos. A babosa tem propriedades cicatrizantes e antimicrobianas sobre bactérias e fumos. Seu sumo cicatrizante é muito usado em casos de queimaduras e ferimentos superficiais da pele. Esse gel claro acelera a cicatrização e reduz o risco de infecção. Pode-se cortar uma folha e aplicar o sumo diretamente sobre a pele ou usar a parte interna como um pincel. Costuma-se aplicar umas duas vezes por dia. A babosa verdadeira, aloe vera, tem as flores amarelas. Essa aqui que eu tenho em casa é a aloe arborescens, que também é conhecida por aloe candelabro, aloe e babosa. E existe ainda a aloe ferox, cuja floração é um pouco diferente à avermelhada. Todas são parentes e utilizadas da mesma forma. E aí? O que você achou da babosa? Já conhecia essa planta? Qual foi a sua experiência com ela? Conta para mim nos comentários aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo e adicione ele aos seus favoritos. E se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui tem uma playlist com vídeos sobre ervas aromáticas e um outro selecionado exclusivamente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza! Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da Nô!